Diego Skosteg, tudo bem? Boa tarde, Cássia, tudo bem? Nós podemos dizer, depois de pouco mais de três anos, do início da Lava Jato, que ela nunca esteve tão ameaçada? Ah, sem dúvida, Cássia. É um quadro um pouco complexo, né? Mas o que está acontecendo agora, especialmente nos bastidores, especialmente nas sombras em Brasília, é um movimento muito articulado de políticos, tanto no Congresso quanto no Planalto, e com a ajuda de alguns na cúpula do Judiciário, de desqualificar a operação. Então, na verdade, neste momento, esse plano, que a gente pode chamar de plano, porque é muito mais um movimento orquestrado de interesses comuns, ele não se traduziu ainda em ações, né? Mas elas estão próximas, ou seja, que ações poderiam ser essas? A parte do projeto de abuso de autoridade, por exemplo, é uma delas, se não a principal. Ou seja, na semana passada, a gente viu o senador Edson Obão, que aliás, é um dos principais investigados da Lava Jato hoje, já sinalizando que quer botar em votação esse projeto, que, sob o saudável pretexto de impedir que autoridades façam investigações arbitrárias, no fundo, tem como objetivo intimidar os investigadores, sejam policiais, procuradores ou mesmo juízes, de ir atrás dos poderosos, né? Porque o texto desse projeto, ao menos da última versão dele, é suficientemente vago para permitir qualquer interpretação, né? Ou seja, o tom é de intimidação, né? E também há outros movimentos que ainda não se traduziram novamente em projetos públicos, né? Mas isso está nos bastidores ainda, de voltar também com a anistia, a famosa anistia do Caixa 2, que no fundo não é uma anistia do Caixa 2, isso já foi explicado algumas vezes, né, Carlos? Mas é uma anistia para crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização de uma quadrilha, sob o pretexto do Caixa 2, né? Então, o que a gente está assistindo agora, no fundo, mais nos bastidores e por isso a dificuldade, talvez, do ouvinte, de enxergar esse movimento de maneira tão forte, é movidos pelo pânico e pelo desejo de, basicamente, sobreviver políticos, especialmente no Senado, tentando articular de forma desesperada medidas legislativas, que exatamente são, é o que está ao poder deles, né? Para impedir que as investigações prossigam ou que eles sejam afetados pelas investigações. Então, o que a gente está assistindo agora,